Quando a New Horizons sobrevoou Plutão em 2015, quase não diminuiu a velocidade. Sua trajetória após o encontro realmente o levou mais adiante no Cinturão de Kuiper, um cinturão disperso de objetos semelhantes a asteroides além da órbita de Netuno. Dado que esta região está tão longe da Terra, é um território praticamente desconhecido, um lugar onde nenhum homem jamais esteve. Então, a equipe da New Horizons conhecia um objeto que poderia visitar em seguida? Sim, e seu nome é Arrokoth, mas, incrivelmente, eles nem sabiam da existência antes do lançamento da New Horizons. Então, o que é o Arrokoth? Com o que ele se parece e o que o torna diferente de tudo o que já vimos antes? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil e juntos vamos explorar qual é quase tudo o que há para saber sobre Arrokoth. No ano anterior ao sobrevoo de Plutão, o tempo foi dado à equipe da New Horizons com o telescópio espacial Hubble para que eles pudessem localizar um objeto para a New Horizons visitar depois de Plutão. O Hubble realmente descobriu três novos objetos razoavelmente perto de onde a New Horizons estaria indo. E depois de estudar os dados, o objeto de 35 km, agora conhecido como Arrokoth, foi escolhido. Como resultado, Arrokoth seria o primeiro objeto visitado a ser descoberto após o lançamento da espaçonave que o visitava. A New Horizons estava saudável e bem depois do sobrevoo de Plutão, com propelente deixado em seu tanque e anos restantes em seu gerador termoelétrico de radiosótopos. E assim, os comandos foram rapidamente enviados a New Horizons pela equipe de missão para ajustar seu curso e então pudesse se encontrar com um novo e promissor alvo. Por ser tão pequeno e distante, não sabíamos muito sobre o objeto. Tudo que o Hubble conseguia detectar era a sua cor e as quedas e picos de brilho conforme ele girava. No entanto, os cientistas também observaram a ocultação de uma estrela por Arrokoth. Incrivelmente, a partir desta ocultação, eles foram capazes de prever a forma de Arrokoth e como você verá mais tarde nesse vídeo, essa previsão estava quase certa. No mínimo eles sabiam que seria um objeto alongado, portanto potencialmente um binário de contato ou simplesmente um objeto longo do tipo asteroide. Cabia a New Horizons confirmar suas previsões. Três anos após deixar Plutão, em agosto de 2018, a New Horizons iniciou sua fase de aproximação a uma distância de 172 milhões de quilômetros. A essa distância, Arrokoth mal era visível para a New Horizons contra o pano de fundo das estrelas distantes. Mas em dezembro de 2018, o asteroide já aparecia brilhante para a visão da New Horizons. Viajando a 51 mil quilômetros por hora, a New Horizons estava rapidamente se aproximando de Arrokoth, e dados científicos neste ponto já estavam começando a ser coletados. À medida que a New Horizons se aproximava cada vez mais, o formato de Arrokoth começava a ser definido. Tinha uma aparência bizarra, o que parecia ser um binário de contato, e era relativamente livre de crateras, com uma superfície irregular. Era diferente de qualquer um dos asteroides ou cometas que já tínhamos visto de perto antes. Em 1º de janeiro de 2019, a New Horizons fez sua maior aproximação, a uma distância de apenas 3.500 quilômetros de sua superfície, e também foi neste dia que captou a maior parte de seus dados científicos. Este sobrevoo fez de Arrokoth o objeto mais distante já visitado por uma espaçonave, estando a 6.5 bilhões de quilômetros do Sol na época, ou cerca de 45 vezes mais distante do que a Terra está. Estando tão longe, a velocidade de transferência de dados era incrivelmente lenta, apenas 1 kilobit por segundo. Aqui uma observação pessoal. O fato de nos comunicarmos com a New Horizons a essa distância já é algo por si só incrível. Essa baixa velocidade de transferência de dados significa que levou cerca de dois anos para enviar todos os dados coletados em torno de Arrokoth de volta para a Terra. Os dados de maior prioridade foram enviados primeiro, a saber, as imagens, embora eu me lembre que na época as imagens de maior resolução demoraram um pouco para voltar. Apenas imagens de baixa resolução estavam disponíveis quando todos os meios de comunicação estavam publicando histórias do sobrevoo, eu diria que a maioria do público em geral nunca viu Arrokoth em toda sua glória. Então aqui estão as imagens de mais alta resolução que temos deste objeto fascinante, em cores verdadeiras. O que você notará imediatamente sobre Arrokoth é que ele é de cor avermelhada, ao contrário da maioria dos asteroides mais próximos de casa, que são mais cinzentos e mais escuros. É vermelho por causa de uma semelhança que compartilha com Plutão, ele tem uma abundância de tolinas em sua superfície. Tolinas são compostos orgânicos que foram decompostos pelos raios solares e cósmicos. Em um certo ponto, os compostos orgânicos na superfície provavelmente incluíam metano e amônia. Entretanto, Arrokoth não tem nenhuma dessas substâncias restantes, provavelmente devido a sua baixa massa. O que o espectro de Arrokoth revela é que ele tem metanol, cianeto de hidrogênio e gelo de água na sua superfície. A abundância de metanol na superfície de Arrokoth é o principal fator por trás de sua cor vermelha, já que o metanol irradiado é provavelmente a causa das tolinas. No entanto, há um certo mistério nos espectros de Arrokoth. Curiosamente, há uma banda de absorção de 1,8 micrometros nos espectros de Arrokoth. E os cientistas não sabem o que é esse composto. Ainda não foi identificado e não é nada que já vimos antes. É uma pena que não tenhamos conseguido obter uma amostra de sua superfície para poder dizer com certeza. A próxima coisa que você notará sobre Arrokoth, em comparação com asteroides mais próximos de casa, é a ausência de pequenas crateras de impacto. Acredita-se que isso se deva à própria natureza do cinturão de Kuiper. Este cinturão poderia ter de 20 a 200 vezes a massa de nosso cinturão de asteroides, mas muito dessa massa também está contido em grandes corpos semelhantes a Plutão, que pontilham o cinturão. Embora não possamos dizer com certeza qual é a população do cinturão de Kuiper, ele é definitivamente mais espalhado do que o nosso cinturão de asteroides, simplesmente porque é 20 vezes mais largo e tem uma circunferência muito maior. Estar tão longe do Sol significa que as velocidades orbitais são muito mais lentas. Portanto, mesmo que ocorra um impacto, será a uma velocidade baixa. Os meteoritos que você vê criando estrelas cadentes na atmosfera da Terra podem nos atingir a cerca de 75 km por segundo, enquanto os impactos no cinturão de Kuiper podem ser apenas a velocidade de 300 metros por segundo. Esta depressão aqui, que parece uma cratera, pode não ter sido formada de fato a partir de uma colisão, mas pode ser um sumidouro causado pelo escape de substâncias voláteis logo abaixo da superfície. A falta de colisões significa que o que vemos de Arrokof agora é como uma cápsula do tempo do início do Sistema Solar, um objeto que foi preservado por bilhões de anos. Embora uma colisão lenta seja uma das maneiras pelas quais este objeto pode ter surgido. Quando os asteroides no cinturão de asteroides impactam uns nos outros em alta velocidade, eles causam crateras ou fazem com que o corpo se fragmente completamente. Mas uma colisão lenta, como as do cinturão de Kuiper, podem fazer com que os dois objetos simplesmente se fundam. Também pode ser que os dois lóbulos de Arrokof se formaram lado a lado em uma nuvem rodopiante de fragmentos de gelo que se aglutinaram em dois corpos em órbita. Eventualmente, esses corpos ficaram cada vez mais próximos até que se uniram. De todo modo, a fusão teria acontecido muito lentamente porque realmente não há muitas linhas de fratura e tensão para falar, então a velocidade máxima da colisão não seria mais do que dois metros por segundo. Além do mais, ambos os objetos teriam de estar atrelados por efeitos de maré antes de se fundirem. O fato de os dois lóbulos de Arrokof serem muito semelhantes dá peso à teoria de que eles se formaram na mesma região. Antes de Arrokof receber sua designação formal, você pode tê-lo conhecido por um nome diferente, já que era originalmente apelidado de Ultima Thule. Agora os lóbulos individuais são conhecidos como Ultima e Thule. Você também notará algumas regiões muito brilhantes na superfície. Os que estão na cratera são provavelmente de avalanches, pois o material caiu para dentro depois que o sumidor apareceu. A outra grande mancha brilhante é encontrada ao redor do ponto de conexão entre os dois lóbulos. Não se sabe ao certo porque esta região é mais brilhante, mas as teorias sugerem que esta região vê a menor quantidade de luz solar. Então talvez substâncias voláteis possam se acumular aqui, como o gelo de amônia. Também pode ser que como essa região seria o centro de gravidade do objeto, o material solto rola pelos lóbulos para se coletar no centro. Com uma densidade de apenas 0,5 gramas por centímetros cúbicos, a Rockoff não será densamente compactada, mas provavelmente é poroso. Materiais voláteis teriam escapado do interior do objeto ao longo do tempo devido a uma fonte interna de calor, mas então esses materiais congelariam na superfície, deixando para trás apenas restos rochosos no interior. Esta fonte de calor ainda pode ser detectada em algum grau, pois os modelos sugerem que a Rockoff deveria ter de 12 a 14 Kelvin. No entanto, a New Horizons descobriu que era de fato 29 Kelvin. Ainda é extremamente frio, só não tão frio quanto esperávamos. Há uma última característica misteriosa de Rockoff que não é imediatamente aparente a partir dessas imagens, que só foi descoberta depois que os dados da New Horizons foram vasculhados. A Rockoff é de fato muito mais plano do que esperávamos. Não notamos, a princípio, porque a Rockoff gira dessa forma, o que significa que não vimos muito dele iluminado de um ângulo lateral. Não sabemos realmente porque é plano. Talvez seja devido às forças centrífugas quando os lobos individuais se formaram, o que implica que ele estava girando muito mais rápido do que hoje. Ou talvez seja devido à maneira como a Rockoff orbita e gira, o que significa que um lado do objeto é constantemente exposto ao Sol por décadas. E isso faria com que as substâncias voláteis escapassem apenas de um lado, até o final do ano, quando o outro lado fosse então exposto ao Sol. A pesquisa ainda está em andamento para modelar a causa. Quando a New Horizons deixou a Rockoff, olhou para trás e teve um último vislumbre de sua silhueta contra o pano de fundo das estrelas. Quem sabe se um dia a Rockoff será visitada novamente. Pode ser que esta seja a última visão de perto que teremos. E o que teremos para o futuro da New Horizons? Bem, ela ainda tem vida útil em sua bateria e 11 kg de combustível ainda a bordo. Então a caçada agora está em andamento para procurar alvos adicionais. Além disso, seguirá no caminho das Voyagers, passando pela heliosfera do Sistema Solar na década de 2030. Mesmo que nenhum outro objeto do Cinturão de Kuiper possa ser descoberto próximo o suficiente da sua trajetória atual para fazer um terceiro sobrevoo, a New Horizons já nos deu uma riqueza de dados sobre os objetos do Cinturão de Kuiper que não saberíamos de outra forma. Quem diria que essa seria a aparência de Plutão e que sua lua Caronte teria essa aparência? Considerando que esses são os únicos objetos do Cinturão de Kuiper que já vimos de perto, quem sabe o que mais iríamos descobrir no futuro? Talvez algo muito especial por lá está apenas esperando para nos surpreender. Então é isso, o que a sonda New Horizons da NASA descobriu sobre o asteroide Arokoth. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder vídeos novos. E se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito a alcançar um grupo muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça os nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se considerar que esse trabalho tem um valor para você, considere apoiar o Açom Brasil com doações através da plataforma Apoia-se. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo!